O Vasco que vem de novo, a bola enfiada pela direita para o Léo Jabal, cruzamento, o cano fez gostoso! GOOOOOOOL! O cano neles de novo! Ele não se cansa, ele não se cansa de um empurrar agora para o fundo do barbante! Cano neles, cano neles! Agora no placar, bola! Aqui é Vasco! O cano da Gama 3! Bruno Gomes, cano neles duas vezes! Rezende um! De vascaíno para vascaíno! Aqui é Vasco!